Mirem o tiro nos dentes dele! Energizar! Dino Morfador, modo detonador! Isso não é nada bom. Os detonadores não são fortes o bastante. Quem quer ser o próximo? Vamos tentar o seu Paracharger no meu dinossauro. Juntos? Isso pode funcionar. Pois é, eu tô me adaptando à situação. Isso só vai doer muito. Dino Charger, pronto! Paracharger, ativar! Dinossauro! Ele tem que provar um pouco do próprio remédio. Deixa comigo. Sinta o poder do verde e do preto. Corte do poder! Eu peguei você! Ah, meus dedos, meus lindos dedinhos! Mandou bem! Agora é sua vez de combinar, Chase! Deixa comigo, mano. Dino Charger, pronto! Raptor Charger, ativar! Vai, Chase! Energizar! Isso não parece bom! Dino Morfador, modo detonador, golpe final! Fala de novo, né? Fala de novo, né? Esse é o mestre do tiro! Você também mandou bem. Isso definitivamente é algo que não dá pra treinar. Ah, não! Você tem que salvar o Slash! Ele faz o polo de casamento perfeito! Magna Raio! Isso ainda não terminou, Ranger! Lentes podres voltaram! Destruir vocês vai deixar meu sorriso ainda mais brilhante! Precisamos do Megazord! Tino Charger! Tino Charger, pronto! Tino Charger, ativar! T-Rex Charger, ativar! Sord, combinar! Megazord Tino Charger, pronto! Isso vai ser moleza! Rangers, modo de batalha! Hora de extrair uns dentes podres! Ah, os dentes desse feioso ficaram ainda mais fortes! Patéticos! Esse feioso é um mal sem alça! Temos que dar um jeito de ajudar! Eu tive uma ideia! E se a gente derrubar ele? Vamos ter uma chance de entrar no Megazord! Olha! Que tal a...